A Tenda está lançando em Vespasiano o Reserva dos Pássaros. São casas com 2 e 3 quartos, com área de lazer completa e segurança para sua família. Parcelas a partir de R$199,00. É isso mesmo. E o melhor, você pode utilizar até R$17.000,00 de ajuda do Minha Casa Minha Vida para comprar o seu. Não perca tempo. Passa na loja Tenda de Belo Horizonte ou ligue já para R$4.328,40. Com a Tenda você pode pagar menos, você pode ser feliz, você pode sorrir bastante. Afinal, morar bem faz bem. A Tenda de Belo Horizonte